Olá pessoal, aqui é o Bruno Barbudo. Oi pessoal, como que é? Eu estou aqui para apresentar o tema da Kathleen. Paleta, isso é simples, prato, meu pai. Decórdes. Para aí, decórdes. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Segurei minhas lágrimas, pois não queria... Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, vou recontar com você. Pois é melhor de tudo e não estava lá também. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção. Já que está lá no seu pau, você vai aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Só que tem um pensamento forte e impossível essa questão de apeliar. E dizem que os loucos sabem. Só os loucos sabem. Dizem que os loucos sabem. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Eu eu quero ir. Eu não me chamo, quero ir. E o que mais gosto de fazer é cantar. Eu estou feliz, escuto o ministro, eu gosto muito de ver. A minha música a vocês. Eu gosto de esquecer. Eu me chamo o que é aqui O que mais gosto de fazer é cantar Sou feliz, estou muito ministro, gosto muito de pedir A minha música a vocês Nunca vão esquecer A minha música a vocês Nunca vão esquecer A minha música é bem informada, é bonita Tá bonito Legal, tá bonito É bem curtinho Mas esse final da tarde é que será me desesquecível e infelizável depois Não, não é esquecer Agora a música Aí Já valeu Saiba nas letras de cor De menina Se perder A saudade A gente não é sad E você pode ser que está E pra mim não viver Assustou o saber A gente não pode viver Ai, não é esquecer Mas vocês não vão conferir Assustou o saber E só os loucos sabem! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir a imagem e deixar um joinha de apoio, e também inscrever-se aqui no canal para apoiar o nosso trabalho da música. Obrigado, um abraço e hora de estudar! Olá pessoal! Olá pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos na cruda também. Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal! Music for all always!